A Polícia Militar de Apucarana está investigando disparos de arma de fogo contra um estabelecimento, escritório de contabilidade que fica localizado no centro da cidade de Apucarana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar nesta madrugada de sexta-feira na Avenida Curitiba. As equipes policiais constataram que o escritório foi alvo de diversos disparos de arma de fogo. No local foram encontrados cerca de 15 cápsulas de 9mm e foram recolhidas pela Polícia Militar, entregue aqui na Polícia Civil para dar prosseguimento nas investigações.